Rua Penedo, bairro Planalto Bela Vista, zona sul de Terezina. Os moradores até foram beneficiados com obras da prefeitura, mas um problema continua. O calçamento foi inaugurado há pouco mais de um ano pelo próprio prefeito de Terezina. Se por um lado resolveu o problema, por outro deixou um bem maior. É que as famílias que moram próximo a esse terreno baldio sofrem com alagamentos. Quando alaga aqui, fica uma verdadeira lagoa, né? A lagoa que entra aqui na casa da vizinha, a minha casa só não entra porque é um pouco mais alta, mas estamos sendo muito prejudicados pela questão do muro que está tendo infiltrações. Deixou o problema. Ele disse que na época que ele veio inaugurar, eu pedi, eu disse assim, prefeito, como é que o senhor veio inaugurar uma obra que ainda está com problema, se não resolveu, né? Ele disse, não, não se preocupe não, que daqui a 30 dias a gente vai ter resolvido isso aqui. E já vai fazer um ano, já fez um ano. Além do mau cheiro, insetos e infiltrações nas casas. As moradoras afirmam que ainda aguardam soluções da prefeitura. Não era pior porque a maioria das casas estão sendo beneficiadas. Sempre fomos nós os mais prejudicados aqui, essas duas casas, né? Ficava uma lagoa aqui no meio, não podia passar carro, bicicleta, nem pessoas. E agora todo mundo está com o problema resolvido e ficamos eu e o Azele aqui e mais as meninas lá do fundo com esse abacaxi. Pior ainda é a casa lá de trás, a casa mesmo, que infiltra na cerâmica, que fica uma meladeira nojenta, nojenta, nojenta na casa da vizinha. E ela foi várias vezes na SDU, eles prometeram de voltar aí até hoje. Beleza.